É os de vida O bolso rasgado ficou no passado Caso conta forte, minhas infas não passo Pode falar lá pra parte que não é tal pataco E pra PF o que vem na minha conta eu mando Mas na minha mão o que brotar é só regaço Com as puta louca do desenrolado Que me pede de frente, de lado, de... É que ela sabe que os mime é caro Que os de é foda na cama e na asfalto Te tirar do tédio pra mostrar que nós é o vago Pra tu ver que nós é pique, que o montão é só buraco Então vem, 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 vem Então vem assim, vem, 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 vem Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os deus da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os deus da sua vida Solta o toque, faz deboche Todo maquinado de Luíbe, Palme e Angel O bolso rasgado ficou no passado Caso conta forte, minhas infas não passo Pode falar lá pra parte que não é tal pataco E pra PF o que vem na minha conta eu mando Mas na minha mão o que brota é só regaço Com as puta louca do desenrolado Que me pede de frente, de lado, de alto É que ela sabe que os mimas é caro Que os deus é foda na cama e na asfalto Te tirar do tédio pra mostrar que nós é o vácuo Pra tu ver que nós é pique, que o montão é só buraco Então vem, 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 vem Então vem assim, vem, 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 vem Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os deus da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os deus da sua vida